Esta caixa foi feita de magia negra. Não pode ser destruída por métodos normais. Tem que ser levada pra debaixo da terra e lançada em lava derretida. É impossível montar esse tipo de cama, cara. É, e eles já estavam batidos. Temos um plano agora. Parem gay rolar e voltem pra superfície. Sim, não, acho ela meio sinistra. Mas ela pode pagar o aluguel. Tô vendo o trem. O que tem é? Sério, parece que ele comprou algo muito bom dessa vez. Nós temos que ir. Faça um pouquinho de gris com vocês. Tá, o que você quer que eu faça? Trouxe as ferramentas, qual é a energia? Eu não sei se eu consigo atravessar o vale, interceptar e pousar com segurança num trem em movimento. Caramba, caramba. Eu tô tentando me afastar dessa montanha. Tô pronto, gente. As caras vão conseguir. Se refere ao bairro lento, ninguém viu ele amanhã todo. As meninas superpoderosas. Superbate.